Olá amigos do Ponto Canal, tudo bem? Continuando o nosso curso de HTML5 e CSS3, nós vamos aprender um pouco sobre as tags Article e Section, ok? O artigo e a sessão. Nós vamos ver as principais diferenças dessas duas tags que ainda causam muitos problemas, muita confusão na utilização das mesmas, tá? Nós vamos aprender usando exemplos tirados direto do site da W3C, ok? Bom gente, vamos falar primeiro da tag Article. O elemento de artigo, ele representa uma solução completa, né? Uma região específica do nosso site e da nossa página. Ela é autossuficiente. Ela pode ser um post em um fórum, um artigo de revista ou jornal, um blog, um comentário enviado pelo usuário, um itget ou getjet interativo, ou qualquer item independente do conteúdo, ok? Já a section, a sessão, ela representa uma região genérica do documento. Os exemplos seriam capítulos, as sessões numeradas de uma tese, numa homepage do site poderia ser dividido em sessões, a partir da introdução do site, né? As notícias que ali vão ficar e informações de contato. Para a gente diferenciar esses dois, gente, é o seguinte, um artigo, ele é a sua própria coisa. E a sessão faz parte de outra coisa, né? Um exemplo, vamos supor aí, uma notícia postada num site, né? Ela vai entrar como um artigo, certo? E os comentários que vão ficar ali embaixo, tem uma sessão. Por quê? Porque para existir esses comentários, tem que existir uma postagem, tem que existir uma notícia, certo? Aqui nesse primeiro exemplo, a gente vê bem firme essa parte do artigo, né? Quando o conteúdo principal da página, ou seja, excluindo rodapé, cabeçalho e por aí vai, isso tudo aqui é uma única composição. Por isso que ele é definido pela tag article, ok? Aqui no exemplo 2, nós vemos um artigo falando sobre maçãs, ok? E nós vemos duas sessões bem curtas, né? Olha, essa section e essa section. O porquê dessas sessões? Porque o assunto principal dessa página é falar sobre maçãs. Mas aqui nessas sessões, nós estamos falando de duas variedades diferentes de maçãs. A Red Delicious e a Greeny Smith, ok? Então, são duas sessões separadas. Mesmo que o artigo está falando sobre maçãs, nós temos duas divisões dentro desse mesmo artigo. Né, gente? Aí entra uma coisa interessante. Um artigo pode ter várias sessões dentro dele, e uma sessão pode ter vários artigos dentro dela, né? Bom, gente, agora vamos fazer alguns questionamentos. Vocês podem ir pausando o vídeo à medida que eu for perguntando, porque logo em seguida eu vou dar a resposta, tudo bem? Vamos pensar primeiro na região de notícias, né? Na página de notícias do nosso site. Onde vai ficar exposto essas notícias? Vocês acham que vai ser um artigo ou uma sessão? E por quê? Bom, gente, respondeu certo quem falou que vai ser um artigo. Por quê? Porque isso lembra um conteúdo independente, né? Não precisa de nada para existir aquela notícia. Aquela notícia vai estar ali independente de outro elemento da página, ok? Agora, logo abaixo dessa notícia, tem os comentários. Esses comentários, ele é um artigo ou uma sessão? Respondeu certo também quem falou sessão. Pois é um grupo de assuntos específicos, que depende do quê? Depende do artigo, depende da notícia. Só vai existir os comentários se tiver a notícia, né? Agora, aprofundando um pouco mais, no post do comentário da notícia do site, né? Aquilo lá é um artigo ou uma sessão? O post que cada usuário vai fazer. Respondeu certo quem falou que vai ser um artigo. Pois cada comentário, mesmo ele sendo atrelado ao artigo principal, ele é um conteúdo independente, ok? Por que isso? Porque mesmo ele estando dentro de uma sessão, ele vai ser um artigo. Tudo bem? Bom, gente, uma outra coisa, antes da gente encerrar esse vídeo, não use a tag section para substituir a tag div, né? Com o intuito de embelezar o seu código. Porque a quantidade que você usa da tag div não vai desqualificar o seu site, tá? E sim a forma que você usa ela, tá ok? Bom, gente, essa videoaula foi mais teórica, né? E eu espero vocês na próxima videoaula, onde a gente vai praticar a tag section e a tag hgroup, tá? Então, essa videoaula fica por aqui. Gostou? Curte, compartilha nas redes sociais e se inscreve no canal, tudo bem? Muito obrigado e até a próxima!